Música Boa noite, está começando mais um Viçosa Notícias. Aqui você fica por dentro de tudo o que está acontecendo em Viçosa e região. Confira agora os destaques desta sexta-feira, dia 26 de julho. Ontem foi celebrado o Dia Internacional da Mulher Negra Latinoamericana e Caribenha. Confira os destaques esportivos dos últimos dias. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais recomenda fiscalização de contratos com os hospitais. Essas e outras informações você confere agora no Viçosa Notícias. Hoje, na segunda reportagem da série Caminhos da Cura, desvendando o câncer na infância e adolescência, vamos falar como os avanços ao longo do tempo possibilitam mais qualidade de vida a essas pessoas durante o tratamento. Música A vida por aqui é feita de muito trabalho e também de momentos de lazer em família. Kleber é analista de software, casado há 10 anos com a Karine. E esta é a Sunny, filha do casal. A rotina comum, a de muita gente, levada com naturalidade, é a confirmação de que um episódio difícil vivido na adolescência ficou no passado. Um dia, uma espécie de pele começou a cobrir meu olho. Se não me engano, foi meu olho esquerdo. E a gente não sabia o que era. A gente resolveu ir no oculista, eles falaram que a gente precisava ir em um hospital, indicaram o João XXIII, só que a gente nunca tinha ido lá. Então a gente não sabia como chegar nem nada. Paramos no hospital das clínicas para perguntar e o segurança pediu para mim entrar. Eu acho que já era algum caso que ele já tinha visto, alguma coisa assim. No mesmo dia eu já estava fazendo os exames, já estava sendo atendido pelo médico e fui internado. Depois de um ou dois dias fui diagnosticado com leucemia. A descoberta de que Kleber estava com câncer foi dolorosa. Um baque para a família. Enfrentar algo desconhecido gera muito medo. Ainda mais uma doença tratada por muitos como sentença de morte. Mas a história de Kleber e a de tantas crianças e adolescentes nos mostra que em muitos casos isso não é bem assim. Para mim foi um alívio, mas no último dia eu ainda fiquei triste. Porque eu sabia que eu não ia voltar mais lá e eu já tinha feito muita amizade dentro do hospital. Aí eu fiquei triste no último dia, mas sabendo que pelo menos eu não estava mais com aquele problema na minha vida e eu poderia trocar a minha vida para frente. Que não teria mais nenhum impedimento para mim realizar tudo o que eu queria. Voltar para a escola, voltar para os meus amigos. Coisas que eu tinha abandonado para ficar no tratamento. Sensação que Mara sonha ver o filho Brian Lucas sentir em breve. O garoto, enquanto iniciava o tratamento, precisou lutar também contra a covid-19. Passados os momentos mais desafiadores, está na fase de manutenção com sessões de quimioterapia a cada três semanas. É muito bom. E o que eu desejo para ele para o futuro é que venham coisas boas para ele. Você quer fazer o que quando você for grande? Eu quero ser médico. Câncer é uma palavra que serve para se referir a um grupo de doenças que tem em comum o crescimento desordenado de células. As leucemias são os tipos de câncer mais comuns na infância e adolescência. Chamadas popularmente de câncer no sangue, elas acontecem quando uma célula sanguínea, que ainda não atingiu a maturidade, sofre uma mutação genética, que a transforma em uma célula cancerosa. A partir daí, elas se multiplicam de forma acelerada, se espalhando pelo corpo. Casos de câncer em crianças e adolescentes são raros. Para se ter uma ideia, representam apenas 3% do número de registros contabilizados por ano. No entanto, essa é a principal causa de morte por doença entre crianças e adolescentes de 1 a 19 anos no país. Nessa faixa etária, o câncer se manifesta de forma diferente como acontece entre os adultos. O câncer infanto-juvenil tende a ser uma doença um pouco mais agressiva, que se desenvolve um pouco mais rapidamente, mas, em contrapartida, também tem uma resposta melhor ao tratamento. Então, a gente consegue índices de cura, no geral, muito mais expressivos do que nos casos em adultos. Hoje, cerca de 80% das crianças e adolescentes que recebem o diagnóstico de câncer, conseguem alcançar a cura no final do tratamento. Isso, claro, dependendo do tipo de câncer, da realização de um diagnóstico preciso e do rápido encaminhamento para centros especializados. Muitos sintomas e sinais vêm, por exemplo, com uma febre que não está melhorando, uma febre que a gente chama de origem indeterminada, de repente manchas roxas pelo corpo, uma dor abdominal e, de repente, a gente consegue palpar alguma alteração ali naquela barriguinha, uma dor de cabeça que não está melhorando ou que vem associada a outros sintomas juntos. É um alerta para que aquela criança seja melhor olhada. O enfrentamento desse desafio depende de uma mudança de postura de toda a sociedade sobre o tema. Encarar o câncer com a seriedade necessária, mas sem deixar que o imaginário sobre a doença afaste os pacientes do caminho até a cura. Não acabou a sua vida só porque você está com ela. Ela tem o tratamento, você pode vencer ela. Então, é ter paciência, calma e fé no que os médicos estão falando no tratamento e ter confiança de que você vai vencer. A Prefeitura de Viçosa foi cobrada pela não punição dos hospitais. Segundo o Ministério Público, a administração se omitiu diante do descumprimento do contrato afirmado. O Ministério Público de Minas Gerais recomendou que a Prefeitura Municipal de Viçosa se atente aos contratos firmados com os hospitais São João Batista e São Sebastião. A orientação foi baseada em um relatório da Auditoria do Sistema Único de Saúde, o SUS, que observou os anos de 2022 e 2023. Nele foi apontado que diversos compromissos contratuais não foram cumpridos por parte dos hospitais. Desta forma, de acordo com o Ministério Público, a Prefeitura, que é responsável pela fiscalização, se omitiu em relação ao não cumprimento do acordo. A administração também não teria aplicado as punições previstas para este tipo de situação. Diante disso, foram enumeradas algumas medidas de gestão prioritárias. Uma delas reforça a necessidade de aplicar as sanções aos hospitais quando necessário. O município também foi orientado a cobrar ressarcimentos por infrações cometidas nos anos de 2022 e 2023. A reportagem do Viçosa Notícias procurou a Secretaria de Saúde para se pronunciar sobre o assunto, mas até o fechamento desta edição não obteve resposta. Vamos agora falar de cultura. Pode vir para cá, Vinícius Sampaio. Conta para a gente o que está acontecendo por aí. Boa noite, Rafaela. Boa noite, pessoal de casa que está nos assistindo. Está começando agora mais uma agenda cultural. Aqui você pode conferir os principais destaques culturais de Viçosa e região. Hoje nós vamos começar falando sobre as oportunidades culturais. Uma amostra de estilogravuras está acontecendo na Estação Cultural da UFV, em frente à biblioteca. Saiba mais! A exposição Estilogravuras conta com 12 obras feitas utilizando a técnica chinesa milenar que se popularizou no Nordeste Brasileiro como uma forma de ilustrar cordais. A estilogravura é feita utilizando uma ferramenta de metal para engravar entalhes em matrizes de madeira, de maneira meticulosa para que se formem desenhos. Depois, a madeira molhada com tinta e usada como carimbo para colocar os desenhos em papel. A amostra é uma promoção da Divisão de Arte e Cultura da UFV e pode ser visitada desde dia 24 de outubro. A estação fica aberta ao público de segunda a sexta, das 10 da manhã a 1 da tarde e das 2 da tarde a 5 e meia da tarde. Visitas em grupo podem serem agendadas pelo e-mail está kocultural.ufv.br ou pelo telefone 31 36 12 20 45. E para os amantes de natureza e aventura, o evento UFV na trilha vai acontecer neste domingo. Acompanhe a programação. O UFV na trilha é um evento da Divisão Psicossocial, DVP, em parceria com a Divisão de Esportes e Lazer, DLZ, a Proreiteria de Ação dos Comunitários, PCD e a Comissão de Saúde Mental da Universidade. As atividades acontecem no dia 28 de julho, das 9 da manhã ao meio-dia, e vão além da titular trilha. Também haverá ariculoterapia, meditação, circo, dança e uma roda de violão. O ponto de encontro é o gramado do espaço de convivência. Próximo é o R1. Membros da comunidade acadêmica e moradores de Viçosa e região podem se inscrever pelo formulário disponível no Instagram da Divisão Psicossocial. Os organizadores recomendam a todos que planejam fazer a caminhada o uso de roupas leves e calçados fechados. Também é necessário que levem água e lanches. O Cineclube Carcará vai promover uma amostra de filmes de faroeste entre os dias 29 de julho e 2 de agosto. Saiba agora quais filmes vão ser exibidos na semana que vem. Chamada carinhosamente de Bang Bang, a próxima amostra do Cineclube Carcará vem com a proposta de colocar em evidência o gênero faroeste. Com uma seleção de disparar o coração, a amostra começa na segunda, com rastros de ódio do diretor John Ford. Terça é Didi Clássico, com três homens em conflito, de Sérgio Leone. Quarta, O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, de Galberrocha, do Minasala. Quinta é a vez de Onde os Fracos Não Têm Vez, dos Irmãos Coen. Sexta, a amostra se encerra com Os Colonos, de Felipe Galvez. Filme que faz uma excelente subversão do gênero. Todas as sessões são gratuitas e acontecem na sala de cinema do Carcará. O Cine Latino é uma outra opção para quem quer assistir um filme neste fim de semana. Desta vez, trazendo o cinema mexicano como temática. O projeto exibe o drama Roma. Veja só. Neste sábado, às 13 horas, o Cine Latino exibe o filme Roma, na sala de cinema do Cineclube Carcará. O título está dentro da temática do cinema mexicano, que vai ser abordada nesta sessão. Dirigido por Afonso Cuaron, o drama conta a história de Cléo, que é empregada de Antônio e Sofia, além dos afazeres domésticos, Cléo ajuda a cuidar dos quatro filhos do casal. Porém, tudo complica quando Antônio, de repente, foge com sua amante e Cléo descobre que está grávida. O Cine Latino é uma realização do Departamento de História da UFV e oferece diversas sessões gratuitas, como a deste sábado. Para mais informações, acesse a página do Instagram do projeto, arroba cine, underline, latino, UFV. E para fechar, vamos dar uma olhadinha nos filmes que estão em cartaz no Cine Calçadão neste fim de semana? Estreou, na última quinta-feira, o tão aguardado Deadpool e Wolverine. Desta vez, o caminho dos dois super-heróis se cruzam, dando início a uma improvável aliança. Juntos, eles vão enfrentar um inimigo em comum, desencadeando uma aventura épica repleta de ação e adrenalina. São duas sessões ao longo do dia, às sete horas da noite, na versão dublada, e às nove e meia, legendado. Meu Malvado Favorito 4 segue em cartaz, com uma sessão diária dublada, às três horas da tarde. A sequência vai mostrar a chegada de um novo membro na família, o Gru Júnior, que pretende atormentar o seu pai. E a animação com maior bilheteria de todos os tempos, o filme Divertidamente 2, vai continuar com exibições dubladas, às cinco horas da tarde, no Cine Calçadão. A programação é semanal e permanece, pelo menos, até a próxima quarta-feira. Esses são os acontecimentos culturais mais recentes de Içosa e região. A Agenda Cultural de hoje vai ficando por aqui e eu espero que vocês tenham gostado. Boa noite e um bom final de semana a todos. Até a próxima. Tchauzinho, Vinícius, muito obrigada. A gente se vê de novo na sexta-feira que vem para a Fala de Cultura. Até mais. Boa noite. E o Viçosa Notícias vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente confere o que está rolando nos esportes. A gente volta já. E o Viçosa Notícias está de volta. Saiba agora como fica a previsão do tempo para a Viçosa e outras regiões de Minas Gerais neste sábado. A previsão para este sábado é de tempo ensolarado na maior parte do estado. No norte e noroeste de Minas terá sol e poucas nuvens com baixa probabilidade de chuva. Na parte sul do estado e em alguns pontos da zona da mata também terá sol e sem chances de precipitação. Já no Vale do Mucuri e Quitinhonha haverá possibilidade de chuva. Em Viçosa, o dia será de sol, com pouca possibilidade de chuva. As temperaturas devem variar entre a mínima de 13 e a máxima de 29 graus. Para outras cidades da região, a previsão também é de sol e sem probabilidade de chuva. Em Ubar, mínima de 16 e máxima de 32 graus. Já em Teixeiras, a mínima vai ser de 14 e a máxima de 30 graus. E em Ponte Nova, as temperaturas vão variar entre a mínima de 15 e a máxima de 31 graus. As eleições municipais estão chegando. Dia 6 de outubro, você vai poder eleger o prefeito, vice-prefeito e vereadores da sua cidade. Confira as datas importantes para esse processo. Faltam 72 dias para as eleições municipais de 2024. Desde o ano passado, o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, organizou um calendário para garantir eleições justas e transparentes. Vamos falar de algumas datas que você deve ficar de olho. Dia 8 de maio foi o último dia para tirar o seu título de eleitor e fazer algumas mudanças nos seus dados, como, por exemplo, a cidade em que você vai votar. Do dia 20 de julho ao dia 5 de agosto, será o momento das convenções partidárias. Nessa etapa, os partidos e federações escolhem seus candidatos para os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador. A partir do dia 6 de agosto, emissoras de rádio e de televisão não podem transmitir imagens de pesquisas eleitorais ou qualquer outro tipo de consulta popular de intenção de voto. Também é proibido veicular propaganda política ou dar tratamento privilegiado a candidatos ou partidos políticos. São permitidos apenas programas jornalísticos ou debates políticos. As escolhas dos candidatos para cada partido devem ser registradas na Justiça Eleitoral até o dia 15 de agosto. No dia seguinte, 16 de agosto, marcam o início da propaganda eleitoral, como a utilização de faixas, bandeiras e anúncios em alto-falantes. Antes dessa data, é proibido publicidade com pedido explícito de voto. A exepção de propagandas no horário eleitoral gratuito em rádio e TV vai dos dias 30 de agosto a 3 de outubro. Dia 6 de outubro é o dia do primeiro turno e como a cidade de Viçosa tem menos de 200 mil eleitores, não teremos um segundo turno. Dia 5 de novembro é o dia final para os partidos e candidatos enviarem à Justiça Eleitoral uma prestação de contas dos gastos de dinheiro público nas campanhas. Eleitoras e eleitores que não votaram no primeiro turno têm até o dia 5 de dezembro para justificar a sua falta. Todas essas datas e outras informações estão disponíveis no site tse.jus.br Saiba agora o que está acontecendo no mundo dos esportes com Júlia Cúrcio. Pode vir para cá, Júlia. Boa noite. Boa noite, Rafaela. E aí, galera? Está começando mais um bloco de esportes trazendo as principais notícias sobre o esporte de Viçosa e região. E já vamos começar falando de um grande projeto. Estão abertas inscrições para o projeto Nadar que busca estimular atividades aquáticas. Saiba como se inscrever. O Departamento de Educação Física da Universidade Federal de Viçosa promove o projeto Nadar com o objetivo de estimular a prática de atividades aquáticas. O projeto fica sob gestão da FCAP, Empresa Júnior de Educação Física. Qualquer pessoa da comunidade acadêmica ou viçazense pode se inscrever. Tenha ela habilidade de nível iniciante, intermediário ou avançado. As aulas acontecerão três vezes por semana na Piscina Olímpica do DES. Para consultar os horários das sete turmas ou fazer a inscrição, acesse o Instagram arroba nadarufv. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp 31 36 12 54 27 ou pelo e-mail nadar.fcap.ufv.br. Isabela Cardoso pode me receber notícias. É uma ótima oportunidade. E tem boa notícia para o esporte regional. A Zona da Mata terá representação no Campeonato Mineiro Módulo 1 no ano que vem. O Aimorés garantiu sua classificação para a primeira divisão e ainda busca o título da segunda-ona. O Aimorés garantiu a classificação para o Campeonato Mineiro Módulo 1 ao garantir a melhor posição em seu grupo no triangular final. A equipe de Ubar contou com empate entre Norte e Marmoré na quarta-feira, dia 24, que garantiu com que o Azulão não fosse ultrapassado pelos rivais. Ainda que tenha se classificado para a elite do Campeonato Mineiro no ano que vem, o Aimorés ainda briga pelo título do Módulo 2. Seu adversário é o Betim, que também já está classificado para a elite do futebol mineiro. E nesse final de semana serão definidos os confrontos da semifinal do Quarentão de Teixeiras. Saiba agora quais times disputam os últimos jogos das quartas de finais. Neste final de semana acontecem os últimos jogos das quartas de final do Campeonato Quarentão. Em um mata-mata, Silvestre enfrenta Mestre de Uricrânia, às 1h45 e às 3h45, Camilinho entra em campo contra o Nova Aliança. Os jogos acontecem no campo da Associação Atlética Teixeirense. Na tarde de amanhã, 27 de julho. E ainda falando de futebol, neste sábado o Campeonato de Ruas do Fundão continua a todo vapor. Confira quais times jogam nessa rodada. Neste sábado, dia 27 de julho, acontece a quarta rodada do Campeonato de Jogos de Rua do Fundão. Às 13h15, Praça e São Lourenço se enfrentam. Até o momento, a equipe Praça perdeu todos os seus três jogos, enquanto São Lourenço acumula uma vitória e um empate. Às 15h15, Condomínio enfrenta Elisa Ladeira. Ambas as equipes tiveram uma vitória e um empate nos jogos anteriores. E hoje é um dia muito especial no mundo dos esportes, não é mesmo, Júlia? É isso mesmo. Hoje aconteceu a cerimônia de abertura das Olimpíadas 2024. E antes mesmo da abertura, algumas modalidades dos Jogos Olímpicos já tiveram início, incluindo algumas estreias brasileiras. Antes da cerimônia de abertura, algumas das modalidades dos Jogos Olímpicos de Paris já tiveram o seu início. E o Brasil teve uma boa estreia. No handball feminino, o Brasil venceu a Espanha com facilidade por 29 a 18. A goleira Gabi Moreski fez uma grande partida com defesas cruciais para manter a dominância brasileira ao longo do jogo. Já no tiro com arco, Marcos Dalmeida passou da fase de classificação e enfrenta o ucraniano Mikhailo Saki na primeira fase. Nas duplas mistas, o Brasil enfrenta o México nas oitavas. No futebol feminino, a seleção bateu a Nigéria por 1 a 0, com um belo gol de Gabi Nunes. A goleira Lorena Leite também foi crucial para manter a vitória e garantir os três pontos na estreia. E aí, Rafaela, está animada para alguma modalidade? Olha, eu particularmente estou bastante animada para o vôlei masculino. É, a estreia da nossa seleção promete ser muito boa. E o bloco de esportes vai ficando por aqui. Muito obrigada a todos que estão nos acompanhando. Tchau, Júlia. Muito obrigada. A gente se vê de novo na sexta-feira para se atualizar sobre os esportes. Muito obrigada, Rafaela. Falou, galera. Celebrado no dia 25 de julho, o Dia da Mulher Negra Latina Caribenha surgiu para dar visibilidade à luta das mulheres negras contra a opressão de gênero, a exploração e o racismo. A população negra no Brasil corresponde à maioria, cerca de 54% segundo o IBGE. Porém, tanto no Brasil quanto fora dele, essa parcela populacional também é a que mais sofre. 25 de julho não é apenas uma data de celebração. É uma data em que as mulheres negras e de comunidades tradicionais refletem e fortalecem as organizações voltadas às mulheres negras e às suas diversas lutas. Com o intuito de dar visibilidade ao papel da mulher negra na história brasileira, o Comitê de Cultura de Minas Gerais, por meio da Associação Carla Rosa e apoio do Projeto de Cultura Afro-Brasileira, promoveu um evento totalmente gratuito para celebrar a força, resiliência e beleza das mulheres negras. A programação contou com intervenções artísticas e um momento de fala com a Júnia Marise, professora e coordenadora do Projeto Cultura Afro-Brasileira, reafirmando identidades e combatendo o racismo. E você, sabe como surgiu essa data? Se não, pode ficar tranquilo que eu te explico. Lá em 1992, um grupo de mulheres negras se reuniram para discutir e combater o racismo. E aí, desde então, a ONU reconheceu a data e todo dia, 25 de julho, é comemorado o Dia da Mulher Negro Latina Caribenha, para dar mais visibilidade à luta das mulheres negras. Além do contexto histórico, no Brasil, a data também homenageia Tereza de Banguela, líder quilombola e símbolo de luta e resistência do povo preto, lembrada e reverenciadas pelas mulheres ali presentes. O evento contou com a mesa ocupada pela participação da líder comunitária e graduanda de Ciências Sociais, Kátia Bezerra, e da diretora de Cultura na Federação das Comunidades Quilombolas do Estado de Minas Gerais, e graduanda de Licenciatura em Educação do Campo, Karina Veridiano. As discussões da noite foram potentes e marcantes. As falas das mulheres ali presentes demarcaram muito bem a importância da data e de manter mulheres negras, latinas e caribenhas em lugar de destaque. Para a professora Gina Marise, a data representa o poder que as mulheres já vêm estabelecendo ao longo dos anos de muita luta. Seu olhar é voltado para um futuro, em que suas semelhantes possam colher os frutos dessa trajetória. Essa data representa para mim a continuidade da luta das que me antecederam, a necessidade de traçarmos novas rotas para que continuemos reafirmando o nosso espaço de mulher preta dentro da sociedade brasileira. Para que continuemos não só lutando, mas que tenhamos colheitas. Chega de tanta luta, a gente agora quer desfrutar, a gente quer colher tudo aquilo que tem sido plantado por todas as nossas que vieram antes. A programação mostrou como juntas elas podem transformar a causa dessa comunidade com vozes e presenças indispensáveis. Além das intervenções e da mesa, a programação contou com a exibição do documentário Enrolado na Raiz, que abordou mulheres negras discutindo diferentes formas de violência física e simbólica que o racismo impõe cotidianamente sobre seus corpos. As falas, que recuperam experiências da infância e a idade adulta, exigindo um gesto de emancipação política frente à sociedade, marcada pela discriminação racial e de gênero. E que tocou a pequena Ainá Rosa, de 7 anos. Sua interpretação sobre os assuntos que foram discutidos mostrou que a nova geração é empoderada sobre si mesma. Me chamou a minha atenção, eles falando que na época deles eles eram maltratados, mas eu não gostei disso porque eles falam mal da cor, só que a nossa cor faz parte da nossa pele. Então a gente tem que respeitar a parte porque isso chama racismo. E eu não gosto desse tipo de coisa porque racismo é uma coisa muito feia. Eu não gostei disso, me chamaram de morena, eu não gostei. E o Viçosa Notícias de hoje vai ficando por aqui. Você pode rever o jornal de hoje no nosso canal do YouTube e também enviar sugestões de matérias no nosso Instagram, arroba tvvicosa. Tenha uma boa noite e a gente se encontra de novo na semana que vem.